Olha aí pessoal, estamos aqui no Palácio de Karnak e o Palácio de Karnak hoje está vazio o que não é de costume mas se dependesse do Diário Oficial do Estado o Palácio era para estar totalmente lotado é que das mil nomeações que o governador fez somente nesses últimos dias mais de 300 são para cá para o Palácio de Karnak na Secretaria de Governo Secretário, uma lista de 900 nomeações esse povo todo dá expediente, secretário? Todos eles dão expediente o Estado do Piauí tem um volume pequeno para o tamanho da sua estrutura de cargos comissionados 350 só aqui no Karnak? Não, não é só no Karnak não, você está mal informado O pessoal da Secretaria de Governo dá expediente além do Karnak aonde? Em diversos lugares, certo? E entre essas nomeações estava a da senhora Nailer Castro ela que é irmã da deputada federal Margarete Coelho e irmã da prefeita de São Raimundo Nonato, Carmelita Castro O que chamou a atenção é que Nailer acumulava cargos tanto aqui no Karnak como o cargo de secretária municipal lá em São Raimundo Nonato Depois da repercussão da nomeação da Nailer Castro o governo exonerou só que consta que ela já estava lotada aqui desde 2015 mesmo sendo secretária lá em São Raimundo Nonato Não tenho essa informação para lhe dizer Está no diário do senhor? Não, mas eu não tenho Só posso falar do que eu conheço Você acha que ela deveria devolver o salário? No momento que eu tomei conhecimento comuniquei ao governador o governador determinou a ex-salada Há outros casos? O senhor foi investigar? Há outros casos? Não, não cabe a mim investigar Mas o Política Dinâmica verificou lá no Diário Oficial do Estado E na verdade, Nailer já acumulava essas funções Ela era comissionada aqui da Secretaria de Governo desde 2015 E desde 2017 ela também era secretária municipal lá em São Raimundo Nonato Cabe ao ser identificado porque a responsabilidade do servidor nomeado é dele afirmar que não tem vínculo com outro óculos Alguém nomeia sem saber se o servidor está disponível? Isso é declaração Eu não posso fazer eu uma pesquisa de todo mundo O servidor, ele assina uma declaração E aí fica a dúvida Em qual dos dois lugares Nailer dava expediente? São Raimundo Nonato é uma cidade do semiárido Piauí esse que fica distante 530 quilômetros de Teresina São cerca de 5 horas de viagem de carro lá de São Raimundo até a capital do estado Nailer Castro é secretária municipal em São Raimundo Nonato desde 2017 De janeiro daquele ano até março de 2019 Ela recebeu 173.805 reais e 71 centavos como comissionada da Secretaria de Governo do Estado Vale lembrar que Nailer, além de ser irmã da deputada federal Margarete Coelho é cunhada do deputado estadual Hélio Isaías, do Progressistas Uma outra irmã de Nailer, Sádia Castro foi nomeada para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMAR Com isso, a família tem bastante espaço no governo de Wellington Dias Se você sabe de outros casos que possam ser parecidos com esse da Nailer Castro avisa o Política Dinâmica que a gente vai publicar isso Música Música